Juan Martin adora surfar com os amigos e é cadeirante. Ele utiliza uma prancha motorizada para praticar o esporte. Vamos conhecê-lo? Cidade de Montevidéu, céu azul, prédios altos e mar ao fundo. Um navio encalhado com casco enferrujado à mostra em águas calmas. Estátua voltada para o mar de um homem e uma mulher montados a cavalo. Estrada asfaltada margeada por vegetação rasteira. Uma caminhonete com uma cadeira de rodas e pranchas de surf na caçamba passa e vira à direita por cima da vegetação. Mar, a caminhonete estacionada na areia batida com um homem dentro e dois do lado de fora. A cadeira de rodas e as pranchas no chão. Um dos homens tira uma das pranchas da capa. Entrevista com um cadeirante vestido com roupa de mergulho. Meu nome é Juan Martins de Poçadas, tenho 39 anos. Meu acidente foi perto daqui. Tenho uma lesão cervical C6 e C7, o que me levou a me locomover de cadeira de rodas faz aproximadamente 10 anos. Os dois homens usando roupa de mergulho carregam Juan até o mar. Juan sobe sozinho em uma prancha branca com listra vermelha vertical e deita-se de bruxos. O surf eu aprendi com o namorado da minha irmã. Depois do acidente, eu demorei muito para voltar. Foi com esta prancha que eu comprei faz uns anos. Este é o motor que colocamos na prancha de surf para eu poder surfar sozinho. Isto aqui é o carregador. A bateria dura uns 45 minutos. Interruptor no meio da prancha. Para ligar, eu aperto este botão. Isto fica azul. E eu com este botão pressionado, ligo a turbina. E apago com o mesmo botão. Eu subo na prancha e ela me leva até as ondas. Posso pegar a onda, posso voltar. Ganhei a independência de surfar de novo, livre. A independência de poder, praticamente sozinho. É claro que não consigo chegar na água. Sem o preciso dos meus amigos. Sem eles, é impossível fazer algo. Mas isto me transformou e voltei a curtir demais. Ruán rema com as mãos, um dos homens ao lado também usa uma prancha. Ruán pega a onda, vira e cai na água. Ruán pega a onda, vira e cai na água. Ruán pega a onda, vira e cai na água. Ruán pega a onda, vira e cai na água. Ruán pega a onda, vira e cai na água. Ruán pega a onda, vira e cai na água. Meu nome é Fernando. Tenho 32 anos. Sou amigo de Ruán há mais de 10 anos. Nós nos conhecemos na cidade onde eu moro, em La Paloma. E desde então somos amigos até hoje. Juan me convidou para ir à Califórnia há uns dois anos. Eu sou fã de surf, assim como Juan, e já dividimos essa paixão desde antes do acidente. Eu queria muito que ele voltasse a praticar este esporte, pois sei o quanto ele gosta e como ele faz bem. Quando estivemos na Califórnia, eu o convenci, o fiz se mexer, e fomos atrás dessas pranchas para ver como funcionavam e se alguém praticava. Entramos em contato com uma fundação chamada Life Rolls On, que é dos rapazes que fazem estas pranchas. Fizemos um teste lá e ele adorou. Para ele foi incrível voltar, e para mim pode dar uma mão para ele voltar a surfar. Foi um prazer, uma grande alegria. Meu nome é Alfonso, meu apelido é Chonga, sou de Cabo Polónio. Conheci Juan quando éramos crianças, com 15 anos. Somos muito amigos há muitos anos. Vamos surfar nos dias em que ele pode, que não são muitos. Agora, estamos dizendo para ele vir morar mais perto do mar, porque em Montevidéu não há ondas e isso limita muito. Mas realmente é muito bom podermos cair na água todos juntos. O próximo projeto é ir para o exterior com os amigos que antigamente viajavam. E com ele, claro. Juan pega uma onda e espuma branca sobre o corpo dele. Ele cai da prancha. Juan desliza em uma onda e para ao lado de Alfonso. Juan na prancha. Alfonso ao lado de Bruxos rema com as mãos. Cada esporte tem sua característica, mas o surf principalmente me vincula muito à natureza e aos meus amigos. Então, cada vez que estou surfando, muitas coisas se somam e as sensações são incríveis. E realmente me alivia. Após uma semana complicada, o surf limpa a minha cabeça, deixa tudo ordenado. Isso me ajuda muito. Estou convencido de que o mar é um ser vivo. E minha relação com o mar é tudo. Porque também já fiz mergulho com o cilindro. Sinto que são dois mundos. A terra e o mar. Acho tudo alucinante. O que há dentro dele é o som de você se sentar e ouvir o ruído do mar como quando nós acampamos e você dorme ouvindo o mar. Sinto muita dificuldade em estar longe do mar. Acho que eu não conseguiria. Quando eu vou para outra cidade, estive duas ou três vezes em São Paulo ou em Madrid, onde não vejo o horizonte após 15 ou 20 dias, eu me sinto mal. Não ouço o mar. Não o sinto. Não há água salgada. Eu não conseguiria viver longe do mar. Ele faz parte de mim. Não poderia nunca, não haveria plata, não haveria nada. Ondas estouram na areia e formam espuma branca. Alejandra Forlan tornou-se cadeirante após um acidente de carro. Depois disso, ela criou uma fundação que leva o seu nome para conscientizar as pessoas sobre temas relacionados à deficiência. Céu Azul. Lago margeado por árvores com pedalinhos ancorados e aves pousadas em correntes estendidas acima do espelho d'água. O homem tira uma mulher em cadeira de rodas de um carro adaptado e a conduz. Meu nome é Alejandra Forlan. Meu nome é Alejandra Forlan. Sou formada em psicologia e uso a cadeira de rodas para me locomover. Tenho uma lesão C5. Sou formada em psicologia e trabalho para a fundação que tem o meu nome. Trabalho também para o Estado, para a União Nacional de Seguridade. Era o ano de 1991 e estávamos comemorando o aniversário da minha prima. À uma da manhã, decidimos ir embora e sair com Gonçalo. Meu namorado estava numa descida e havia água e ele, em vez de reduzir, freou. Começamos a girar e girar, até o carro bater numa palmeira. Acho que, como eu passei muitos meses internada, lembro perfeitamente que a primeira coisa que fiz foi sair na rua para que as pessoas me vissem de cadeira de rodas. Assim, fui encarando a sociedade, indo aos lugares, saindo para dançar, para tomar alguma coisa. Sempre achei que, nos lugares que não são adaptados, se os meus amigos, que sempre me ajudam, não ajudarem as pessoas que estão dentro dos lugares, preciso me ajudar a entrar. Acho que todos nós temos o direito de aproveitar a vida, de poder estudar e trabalhar. Letreiro. Fundación Alejandra Forlan. Avançar superando los obstáculos. Em uma bancada, brasão e dois troféus com desenhos de sino em relevo. Estamos aqui na Fundación que leva o meu nome. É aqui que eu faço meu trabalho para a Fundação. Trabalho com minha equipe todo dia, de segunda a sexta. Trabalhamos com prevenção de acidentes, conscientização, direitos dos deficientes, inserção profissional, que gostaríamos que fosse melhor. E queremos poder nos locomover pela cidade, poder trabalhar e aproveitar. Também damos assistência psicológica às pessoas que sofrem acidentes de trânsito. Para entrar em contato, podem nos procurar no Facebook, Fundación Alejandra Forlan, ou através do nosso site, fundacionalejandraforlan.org. Estamos por aqui. www.fundacionalejandraforlan.org E, bueno, aqui estamos. Alejandra e duas mulheres sentadas a uma mesa. Alejandra e uma delas à frente de notebooks. Dica Fachada. Centro Cultural Light. Fernanda caminha pelo interior do Centro Cultural. Na parede à direita, painel. Museu Light da Energia. Oi gente, sou Fernanda, honorado pelo programa especial. E hoje estou no Centro Cultural Light. Vou conversar com o gerente geral, que é com o Paulo Bicalho. Tudo bem, Paulo? Tudo bom, Fernanda? Quais os recursos que você tem aqui de acessibilidade para as pessoas com algum tipo de deficiência? Bom, o Centro Cultural fica abrigado em um prédio centenário, mas ele possui total acessibilidade para todas as pessoas com deficiência, qualquer tipo de deficiência, desde pisos táteis até as rampas de acesso, plataformas de elevação de cadeira de roda, banheiros, legendas em braile em todos os equipamentos e espaços do prédio. Eu fiquei sabendo que vocês inauguraram uma sala aqui, com uma exposição permanente. Me explica um pouquinho como é que isso funciona. É uma sala especial, dedicada, como você disse, a uma exposição permanente de obras de Dica Valcante. Dica Valcante é um famoso artista plástico do Brasil, também um inveterado carioca. Abrimos esse espaço para abrigar quatro telas de uma composição que ele criou. E ele tem algo especial, que são a reprodução das telas em alto relevo, para que as pessoas com algum tipo de deficiência visual possam também apreciar as linhas do artista. Fernanda entra em uma sala com piso tátil e para em frente a uma bancada. Bom, gente, agora eu já estou dentro da sala de Dica Valcante, eu estou pisando no piso tátil, que é para guiar para as pessoas com algum tipo de deficiência visual. E aqui temos... Põe a mão no balcão. Uma plaquinha com uma legenda em braile, que pode sentir, a pessoa cega pode vir ler, pode vir tocar e vem direto para cá em alto relevo. A pessoa vai botando a mão e vai sentindo a emoção, o que que tem nesse alto relevo aqui. Fernanda passa a mão pelo relevo. Qual a importância de ter um centro cultural acessível para as pessoas com algum tipo de deficiência? A importância para a gente é a acessibilidade total, democratização da cultura. Todo o conteúdo contido aqui no centro cultural estará acessível a qualquer pessoa, independente de algum tipo de deficiência. Então, a gente quer que as pessoas possam vir, tenham acesso, usufruam todo o conteúdo produzido no centro cultural. Paulo, obrigado pela sua entrevista e pela oportunidade, foi tão bom estar aqui. Mas é isso mesmo, valeu pessoal e venham visitar. Sala à disposição. Oi gente, sou Zé Luiz Pacheco, cadeirante. Estou aqui para participar hoje do programa especial no quadro do meu jeito. Vocês vão ver do jeito que eu dirijo, como é que é meu carro, minha adaptação, vai ser muito legal. Vamos junto, vem comigo, vem. Zé dentro de um carro branco no banco do motorista. Ele mesmo fecha a porta. Ele gira a chave na ignição, aperta o freio, gira o volante e dá a partida. Escrita em preto na lateral do carro, na trilha. No vidro lateral e atrás do carro, símbolo universal com a silhueta de um cadeirante na cor branca sobre o fundo azul. Gente, para quem não me conhece, eu sofri uma lesão medular, T11, T12, há 29 anos atrás. Então, como eu sempre gosto muito de dirigir, eu tive que fazer pequenas adaptações no meu carro. Eu tive que fazer o comando da embreagem manual, o acelerador manual e o freio manual, que são fundamentais para a gente poder dirigir. Então, aqui nesse arco grande em cima do volante, eu acelero. A minha embreagem é uma alavanca que eu tenho aqui do lado. Do lado esquerdo. Eu alavanco ela, passo marcha e tranquilo. E outro, eu tenho um freio aqui nessa barra. Do lado direito. O que é fundamental, porque a gente não consegue dirigir sem freio, né? E como eu sempre gostei de dirigir, estou aqui dirigindo o meu carrinho, vou para onde eu quero, viajo para onde eu quero, sem depender de ninguém. É muito legal. Vamos embora. Espero que vocês tenham gostado. Está aqui, faça sua adaptação, viva melhor e viva com a aventura! Zé dirige pelas ruas da cidade. Alberto Calganho é presidente da Fundapaz, uma fundação que trabalha para viabilizar a primeira escola de cães-guia do Uruguai. Alberto foi o primeiro cego a utilizar um cão-guia no país. Céu Azul, fachada do Teatro Solis ao lado de dois outros prédios em colunas gregas. Ao redor, mais edificações. Uma delas com cúpula redonda nas imediações de uma praça com palmeiras altas. Homem de boné e óculos escuros anda por uma calçada segurando a guia de um cão. Entrevista em uma sala. Eu sou Alberto Calcanho, tenho 69 anos, sou aposentado, sou uma pessoa cega e neste momento eu me dedico a trabalhar na Fundação de Apoio e Promoção do Cão de Assistência, Fundapaz, aqui no Uruguai. Foi uma deterioração progressiva da retina e algumas outras complicações associadas que me fizeram perder a visão. E fiquei cego definitivamente no ano de 2003. Quando perdi a visão, definitivamente entrei em um estado de muita angústia. E uma das coisas que me permitiu sair desse estado, logicamente, foi primeiro a família e depois a ideia de poder ter um cão guia. Pois desde que me conheço por gente, estive vinculado aos cães e minha vida foi sempre junto a eles. Então, meu maior sonho foi chegar a ter um cão guia. Como aqui no Uruguai, infelizmente, naquela época, não havia nenhuma informação, nem absolutamente nada, comecei a procurar ajuda. Muita gente se uniu a mim. Como eu sempre digo, fomos tão loucos, com tanta confiança e tão sonhadores, que todos achamos que poderíamos ter uma escola de cães de guias no Uruguai para pessoas com deficiência visual. No ano de 2006, fizemos a primeira oficina sobre cães de guia. E, para isso, conseguimos que um instrutor da escola de cães de guia, da Fundação ONCE, da Espanha, o senhor Eloy Aranda Flores, viesse ao Uruguai. Ele realmente nos informou corretamente tudo o que o cão guia significava, seu preparo e adestramento. Alberto e o cão guia parados numa esquina. Na guia do cão, a frase, não me toque, estou trabalhando. De volta à sala, Alberto coloca o cão guia no colo. Esta é a Sunny. Como podem ver, é uma cachorra maravilhosa. Não porque eu digo, mas todo mundo reconhece. Ela tem sete anos e é a que me protege, me tira de casa e me traz de volta, são e salvo, sempre que eu preciso fazer isso. Portanto, é algo... Somos irmãos. Alberto e Sunny caminham na rua por uma calçada larga. O filhote deve ser socializado a partir dos dois meses de vida. É entregue para as famílias que vão fazer efetivamente esse trabalho. Isto é, vão fazer o filhote conhecer o mundo para que, quando ele trabalhar na rua, seja como cão guia ou cão de assistência, não tenha nenhum tipo de surpresa e conheça a maior quantidade possível de coisas. Depois, quando o filhote chega à escola após a socialização, é feito um estudo realizado pelos técnicos e são definidas características que ele tem como cão guia ou cão de assistência. Com base nisso, é feito preparo posterior. Isto é, nós, da Fundapaz, trazemos um técnico do exterior para preparar os primeiros filhotes como cães guia. Pois no Uruguai, infelizmente, ainda não temos nenhum instrutor de cães guia. Estamos tentando, inclusive, enviar um aprendiz para o Brasil, para iniciar a preparação como instrutor. Enquanto isso, não temos alternativa a não ser trazer um instrutor do exterior para preparar os primeiros filhotes. Assim como faremos com o cão guia, faremos também com o cão de assistência. Trazemos outro instrutor capaz de adestrá-lo adequadamente para essa outra função. É um cercado de madeira, filhote de cachorro da raça labrador, deitado sobre jornais. Um deles fica sobre duas patas e se apoia no cercado. Meu nome é Alexa McCurn. Sou técnica em intervenções assistidas por cães. Colaboro com a Fundapaz há três anos e, neste momento, sou responsável pela coordenação de tudo relativo aos socializadores. São as pessoas que cuidam dos filhotes durante um ano, com apoio e orientação da Fundapaz, para que depois voltem à escola e possam ser cães de guia ou cães de assistência. O cão guia, naturalmente, deve ser um cão que se concentre muito no usuário, digamos assim, e não se distraia com muitas coisas que aconteçam ao redor. Por exemplo, para os cães, o olfato é o nosso olhar. Então, precisamos de cães que não se interessem tanto por farejar, e sim estar em colaboração contínua com o usuário. Dois cães deitados no jornal. Um deles na cor bege, encostado em um elefantinho de brinquedo, e o outro preto. O cão de assistência tem um nome comprido, pois é o cão de assistência que trabalha dando apoio a crianças com autismo e suas famílias. São cães brincalhões que fazem uma ponte entre essas crianças e os adultos, e vice-versa. Com a sua forma especial de estar no mundo, para eles é mais fácil estar em contato com as crianças, e a partir daí as crianças podem estender essa comunicação e esse vínculo às outras pessoas. Alexa abre o cercado e um filhote sai. Os outros filhotes também saem e todos mamam na mãe. A escola deve estar pronta em julho ou agosto do ano de 2015, pois os filhotes que já estão sendo socializados vão estar prontos para entrar nela nessa data, pois precisam ser treinados adequadamente. Alberto sentado em um sofá com um laptop no colo. Sunny deitado aos pés dele. Para as pessoas que, como eu, adquiriram a deficiência, aconselho-se que me permitem fazer isso, que tentem o mais depressa possível procurar formas de se ajudar e de se reabilitar. Depois vamos nos sentir muito felizes se, seja com uma bengala branca ou com um cão-guia, pudermos sair na rua, pudermos trabalhar, andar de forma independente, livre e feliz. Caminar independentemente, livremente, felizmente. Sentado em uma cadeira, Alberto faz carinho no pescoço de Sunny, sentado no chão. Fundapaz, fundação de apoio e promoção do cão de assistência. A página da internet é www.fundapaz-uruguai.org. Fundapaz se escreve com dois P e termina com S. Temos página no Facebook. Acho que esses são todos os dados. Temos um Facebook e, bom, acho que por aí estão todos os dados. Sunny deitada no chão, Alberto faz carinho na barriga dela. Tchau. Tchau.